Deixa eu conversar com a Rafa Schwinke ao vivo mais uma vez, porque hoje, último dia do feriado prolongado, e é um dia de grande movimentação nas estradas, rodovias estaduais e rodovias federais, né? Rafa, como que tá esse movimento? Você que tá na região da 277, o que você percebe? O movimento é intenso, os órgãos também de fiscalização de trânsito estão aí distribuídos pelas vias, justamente pra garantir mais segurança aos foliões ou pra quem está querendo descansar nesse carnaval, né? É, o pessoal aí realmente, né, tá já retornando, acabando aí com a farra, com a festa, e já voltando pra casa aqueles que viajaram. O trânsito ainda é considerado bem tranquilo, tá? Mas isso deve mudar ao longo aí das próximas horas, principalmente na parte da tarde, quando o pessoal começa a retornar. Inclusive, nós temos aí um alerta pro pessoal que vai voltar, porque tem a previsão de chuva, e a gente sabe que quando tem essa combinação aí de estrada com chuva, a atenção, ela tem que falar mais alta, você tem que dar aquela revisada no veículo pra não correr risco nenhum. Nós vamos conversar agora com a Polícia Rodoviária Federal, eu estou aqui com o Fábio Sobreira, pra trazer esses detalhes, porque tivemos, infelizmente, até o momento, dois acidentes graves que compreendem a delegacia aqui da Polícia Rodoviária Federal, e são acidentes que poderiam ter sido evitados, né, Fábio? Boa tarde. Boa tarde. Certamente, todo acidente de trânsito, ele pode ser evitado, justamente porque mais de 97% dos casos, a culpa é do condutor, né, o fator humano nessas questões. Então, nós tivemos aí um acidente grave na região de Cantagalo, né, uma colisão transversal entre uma motocicleta e um veículo de passeio, e um outro acidente na BR-163 que chamou bastante a nossa atenção, pelo fato de um dos veículos estar com sete pessoas, duas crianças e nenhuma criança fazia uso do dispositivo de retenção, não fazia uso da cadeirinha, né, esse fator, né, levou a graves consequências, duas, as pessoas não faziam uso do cinto de segurança, uma criança foi ajetada desse veículo, né, foi removida aí até o HU com estado grave. Pois é, e são irresponsabilidades. A preocupação é para esse retorno, porque a gente sabe que todo mundo se concentra, parece que para voltar no mesmo horário, né, Fábio? Então, realmente, tem que ter uma certa atenção e cautela aí nas rodovias, principalmente porque a gente tem a possibilidade de chuva que só agrava ainda mais, né? Exatamente. Nossas equipes estão distribuídas ao longo do trecho, realizando comandos de ultrapassagem, né, coibindo também o excesso de velocidade e, principalmente, a embriaguez ao volante, que o pessoal costuma exagerar um pouco, né, se você beber, não dirija, nunca dirija. Leva o motorista da vez, uma pessoa que não tenha ingerido bebida alcoólica, porque a rodovia e bebida alcoólica não combinam de jeito nenhum, né, as consequências são gravíssimas dessa conduta irresponsável. Como eu disse, a partir da tarde que deve ter aí um número maior de veículos circulando, você estipula aí um horário que deva ter uma concentração maior aí de motoristas pegando as rodovias, Fábio? Exatamente. Experiências anteriores demonstraram aí que a terça-feira, entre 16 e 17 horas, a gente tem um fluxo um pouco mais acentuado. Por isso, é recomendável que o motorista tenha a atenção redobrada, reduz a velocidade e não tenha pressa de retornar. Perfeito, Fábio. Para que todo mundo volte aí, né, para quem pôde aproveitar o feriadão de carnaval, que possa voltar para casa com bastante tranquilidade. E como todas essas recomendações que a gente já passou, também tem aquela leva, né, de depois aí que você andou já um certo período, dirigiu um certo período, dá uma parada, toma um café para realmente pegar a estrada, porque às vezes o cansaço das pessoas aí acabam agravando aí na questão dos acidentes. Principalmente já é comprovado quando elas estão muito próximas de chegar na cidade, porque ficam naquela questão da confiança, acham que falta poucos quilômetros e às vezes o cansaço fala mais alto. Então, dar aquela pausa também, tomar um cafezinho não faz mal para ninguém e que todo mundo retorne muito bem aí para suas casas, né, Wagner? Essa confiança no trânsito é um tanto quanto preocupante, né, Rafa? E se o pessoal vai mais gente, aproveitou para folia em família, grupo de amigos, tem mais motoristas no carro, às vezes o motorista não precisa pedir para que o outro dirija. Você que está como passageiro, entenda que o outro também está cansado e se oferece. Fala, ó, deixa, meu camarada, deixa eu dirigir um pouquinho aí para não ter pressa, para todo mundo chegar muito bem, tranquilo. Pressa, aliás, não combina com o trânsito, né? Obrigado, Rafa. Agora, meio-dia e 49 minutos.